A maior parte dos investimentos do banco está indo para a software. O hardware não é mais a estrela. Como a CEA Technologies está trabalhando com isso? A CEA Technologies lançou diversas iniciativas no mercado. A transformação da CEA começou de 5, 6 anos para cá. Lançamos há 3 anos o Business Rewritten by Software, ou seja, o negócio reescrito pelo software. Todo o segmento está sofrendo uma revolução, ou seja, uma disrupção digital muito grande, de fato. E agora, recentemente, estamos lançando a moderna fábrica de software. Ou seja, todas as empresas estão revisitando os processos, as pessoas e as tecnologias. A moderna fábrica de software está no cerne disso. O software está no coração de todas as empresas para impulsionar essa revolução digital que as companhias estão colocando. Então, a CEA prega muito fortemente que tem que ter uma cultura nova, uma cultura ágil. Nós simplesmente na área de tecnologia, ou seja, a empresa inteira tem que abraçar uma cultura ágil. Automação para eliminar erros humanos, ou seja, proporcionar insights para que a experiência do usuário esteja no cerne de toda a transformação. E com tudo isso, segurança também não é menos relevante, até aliás, é tão relevante quanto para poder proporcionar uma experiência incrível, uma experiência 5 estrelas. Ou seja, é design, inovação pura para poder proporcionar uma experiência incrível para os usuários. Quando a gente fala em software, a gente sabe pela história da CEA e os bancos ainda usam muito o mainframe. Eles estão no processo. Como é que essa integração do mainframe, das aplicações que estão no legado, com as novas aplicações do Internet Banking, do Mobile Banking? Olha, a CEA, de fato, ela nasceu há 40 anos atrás. Ou seja, estamos vivendo um momento único na história. E 36 anos no Brasil. Começou com o mainframe. A gente prega fortemente que é do mobile ao mainframe que a gente consegue atender as demandas. A moderna fábrica de software dita isso. Ou seja, a gente acredita que todas as empresas, inclusive o segmento bancário, está no cerne, ou seja, o coração é o software. E a transformação do mainframe ao mobile pode trazer, sim, uma experiência incrível para o usuário. Lidar com software significa lidar com pessoas. Como que é essa questão de achar um profissional para fazer software no Brasil? Ou seja, pessoas, ou seja, as empresas estão revisitando. Será que as mesmas pessoas que levaram a corporação hoje são as mesmas pessoas que vão levar para os próximos 3, 5 anos nessa revolução digital? Esse é um grande X da questão que todas as empresas estão visitando. Ou seja, essa revolução digital também parte para dentro. Só que o usuário na ponta é que está ditando todas as regras. E é isso que é a revolução digital. Ou seja, quem dita de fato a regra é o consumidor final. Os padrões abertos, as APIs, ganham destaque. Como é que vocês enxergam isso? Não existe transformação digital sem APIs. Ou seja, você expor os seus serviços e poder consumir os seus serviços. Ou seja, os bancos estão vivendo isso, através de integração, inclusive com fintechs. Ou seja, é um mundo muito mais colaborativo e muito mais dinâmico. Ou seja, a API está no coração de toda a companhia hoje nessa jornada digital. Como é que a CA está enxergando 2017 no Brasil? Incrível. Ou seja, todas as diversidades que a gente está vendo, tem sido um ano incrível justamente por essa revolução digital. Ou seja, o que é em conceitos de DevOps, onde você traz inovação pura, todo mundo está ávido em consumir inovação. E a CA está apoiando fortemente, porque é isso que vivemos. Somos uma empresa de software, que desenvolve softwares prontos e apoia as corporações a chegar nesse objetivo único, que é a jornada digital. Então, o Brasil é um mercado que ainda é relevante para a CA? Extremamente relevante. Ou seja, como eu falei no começo, 37 anos. Ou seja, é realmente um compromisso que a CA tem com o Brasil. E vamos ficar por muitos mais anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.